Depois de três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos, a equipa B do Sporting recebia o Real Sport Club, motivada em manter o primeiro lugar na Série 6 da Liga 3. Os jovens leões entraram bem na primeira parte e criaram várias ocasiões de perigo. Marçal deixou o primeiro aviso logo aos dois minutos e pouco depois foi a vez de Rodrigo Ribeiro ficar perto do gol. Foi um grande trabalho de Van Félix que o avançado de 16 anos desperdiçou. Mas Rodrigo Ribeiro viria a redimir-se ao estar na origem do gol do Sporting. Atento, roubou a bola ao adversário e ofereceu um zero a Gonçalo Costa, que se mostrou exímio no momento da finalização. O gol de Unino dava cor à superioridade do Sporting em campo, já que o melhor lance do Real na primeira parte foi este cabeceamento de mica que Diego Cala encaixou. À meia hora, Van Félix ficou perto do 2-0, mas o remate não levou a melhor direção. O Sporting foi vencer para o intervalo. No entanto, o Real reagiu bem na segunda parte. A formação de Massamá surgiu mais intensa no segundo tempo e criou vários momentos de perigo. Ainda assim, aos 53 minutos, Rodrigo Ribeiro voltou a estar perto de dilatar a vantagem verde e branca após uma grande jogada individual. Só que o remate foi desviado por um defesa. Seria um bom golo do jovem Leão. À medida que o tempo foi passando, o Real tornou-se ainda mais perigoso e acabaria por chegar ao empate ao cair do pano. Após um pontapé de canto, Marcos Barbeiro encheu o pé e marcou um golaço. Diego Calaim pouco mais poderia fazer. Ainda assim, foi uma boa exibição dos jovens leoninos, que não perderam qualquer um dos últimos cinco encontros. Esta jornada...